Era uma vez uma linda fazendinha com vários animais, só que apareceu uma bruxa. Ela pegou esses animais e misturou no seu caldeirão fazendo uma poção para transformá-los em um brinquedo e vai prendê-los. Oh não! Viramos brinquedo! Nos transformamos em uma fazendinha de brinquedo! E agora? Não! Bernardo, esses são outros animais que estão presos. Estão precisando da sua ajuda. Brinquinhos, olha o que o Bernardo encontrou! Os animais presos em um brinquedinho. Bernardo, eles estão presos, vamos salve! Salva com o meu corte. Ah, como você é sorte! Você salvou! Olha! Você conseguiu abrir a portinha! Olha! Vocês estão livres! O cavalinho, o porquinho, o galo, a galinha e quatro vaquinhas! Quatro vaquinhas! Será que aqui dentro tem onde eles morarem, Bê? A fazendinha? Vamos ver? Sim! Bê, antes de tudo, vamos fazer um desafio para os amiguinhos, antes de você montar a fazendinha. Vamos contar até três para eles se inscreverem no canal. Um, dois, três e... Olha! Dá um like! Uhul! Vamos abrir! Vamos abrir! Vamos abrir, Miquel! Vamos abrir! Rasga aí! Rasga assim, olha! Segura! Calma mãe e rasga! Rasga isso aqui! Um! Olha o tipo de peça! É tipo Lego, será? parece o lego né bê tem um trator, tem cerquinhas, tem a casinha que é o galinheiro oi amor, primeiro vamos montar que a gente frega né nossa que bagunça Bernardo, você vai ter que arrumar tudo isso e montar a fazendinha para nós você vai montar? você está montando já? deixa eu ver mostra aqui o que é esse? é um galinheiro eu acho, é um celeiro? não, é um galinheiro a cerquinha o bê está montando tudo, amiguinhos amiguinhos olha que legal e esse aqui é? um trator um trator para o fazendeiro? sim vamos montar? sim amiguinhos é muito difícil vou colocar a rodinha ficou legal o carrinho ficou legal né bê dois carrinhos isso são dois carrinhos um e dois dois está pegando alguma coisa o que será? o que será? acho que é a caçamba vamos testar? vamos testar? vamos encaixar e agora o outro? será que encaixa? é a caçamba é a caçamba é a caçamba é o contrário? é o contrário qual que você vai pregar? isso o bê escolheu um adesivo qual adesivo bê? o do motor o do motor isso mesmo deixa eu ver deixa eu ver o que é isso menina? o que será? deixa eu ver mostra para os amiguinhos o que vocês acham aí de casa? o que que é? e a mamãe não sabe será que o papai sabe? é a grade do motor é a grade do motor qual é a grade? é isso? isso ai muito bem qual o próximo bê? esse o adesivo da casinha da casinha da casinha do estábulo o feno o feno feno de pico o primeiro jogo vovô tá o que é isso? o que é isso? feno feno? onde será que vai o feno? aqui isso é debaixo da janelinha o feno vamos mostrar para os amiguinhos agora como ficou bonito olha que feno lindo coisa de fazendinha que lindo que ficou amiguinhos e assim ficaram os animaizinhos da fazendinha vamos colocá-los em seus devidos lugares? vamos começar pelo porquinho e aí e aí e aí dentro da casinha e aí Agora vamos a galinha. É o mesmo lugar, está na janelinha. Na outra janelinha? Sim. E agora o cavalinho. Que é a vaquinha? Dois. Cavalinho. Que é a vaquinha? Opa, saiu. O que tem que fazer para eles, Bê? Feno. Vamos pegar feno? E água. Então vamos. Animal. Nossa, que tanto de feno. Coloca no trator. Esses são os fenos? Vamos ver. São. São as crude coisas. Um. 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 O abacaduru, ele está empurrando a suca, umas garrafas de água, uma garrafa de água. Onde você vai levar para o porquinho? E a popó. E a popó, a galinha? O trator volou. Põe ela na casinha. Para ser coelhos. Agora é hora de trabalhar, vamos domar esse cavalo. O cavalo já está mansinho, vamos guardar ele na cerquinha. Hora de tirar o leite da vaquinha. Vamos ver se a galinha botou ovos. Tem ovinhos aí? Sim. Quantos? Um, dois, três. Três ovinhos. Vamos pegar. Vamos papar. Papar ovinhos? Sim. Um. Dois. Dois. E amassar o outro. Três. Três ovinhos. Eeeh. 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 Tchau, tchau, amiguinhos. E esse foi mais uma Fazendinha do Bernardo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.